Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Você vê uma ideia, rapaz? Saca a camisa aí, por isso. Tirar a camisa? Pra gente ver se tem esses... Pra gente fazer uma avaliação. Ah, fazer uma avaliação, né, rapaz? Eu já tô com o meu magasso que fazem mais sucesso, eu acho, né? É verdade? Tem os magrinhos aí que fazem sucesso, né? Estudou de longe. Cremozinho, você só tem essa cueca, pai? Eu troquei, é porque você mudou. É que eu... Eu acho que tem a mesma. Então saca o shorts, pai. É o quê? É, doutor. Saca o shorts, é assim, hein? Pô, tem que analisar pra ela ver se... Tá querendo, é? Tá querendo. Não, não, eu quero ver se nós temos futuro nessa área, pai. Ai, cara, a pessoa quer... Maçã maramba, pô, meu. Não, é cremozinho, pô, não, pô. Tira a maçã do lado. Mas a gente pode combinar isso com a cena aí na... É, é, não existe isso. Moçã, eu já tô com o círculo aqui, ó, essa laje bonita aqui. Não, eu vou lá pra você representou. Representou? Mas eu acho, sabe o que ele tem que fazer rapaz? Essas pelinhas aqui. Pelinha não é, não é... O que você acha? Fica ali, faz uma sensualidade lá, mano. Não, cara, amor de Deus. Aí também pode, né, pô? É, pô. Pra ver o requebrado, né? Vê como é que é o modelo aqui. Um cena ali, enfim. O que tem que ser assim, ó. Na hora do set, tem um bicho que gosta do cabochinho, né? Até tá deixando enfoada aqui na situação, né? Pai, olha que... A gente vai misturar o quê? A gente vai misturar a pornografia, né? O pornô com o humor, né? Você conseguiu tirar um sorriso dela, pai. Olha que honra. É uma honra isso. Geralmente ela só faz cara de sofrimento, né? Pra gente tirar um sorriso. Tem potencial ou não tem? Tem. Eu conheço uns atores aí que tá no meu net. Que tu assim, rapaz, vou assustar isso aí, né? Que ninguém erra. Pode ser o primeiro do Brasil, ó. Nossa, eu vou botar lá no meio, né? Vai cá, é. Mas vai dar dele mesmo. Tudo lento nos dentes, ó. É tudo organizado. Então, pai. Olha, dá de ir a situação. A gente tá botando uma lenta, a gente demora, hein, mãe? Mas aí, posso fazer uma pergunta difícil? Pode. Certeza? Claro. Posso fazer? Você sabe qual é? Gente. Você sabe qual é? Tá. A cara do bolinha, não é bem-so mesmo. Pode ser. Você falou que trabalho é trabalho, correto? Correto. Primeiro vídeo pode ser com ela? Aí eu já falei, é, ela que desenrola. E aí? E aí, o que você acha? E aí, criança, você topa? Pai? Bora? Rapaz, eu topo, né, boy? Eu não tenho uma besteira, não. Tem que resolver com você. Você não é meu marido, mas... Mas foi ele que deu ideia. É, ele que deu ideia. E aí, pai, o que você acha? Quais são as cláusulas, olha? Eu não sei o cara que dá mais cláusula. A regra de contato? É, o que você quer, né? É, como é que tem que ser o camarim? Rapaz, tem algumas frutas, né? Um abacaxi, para o leite de sair doce. Olha, você está estudando? O menino está estudando, hein? Ele não, Tom, e aí? O que é que você me diz? Está com vergonha, pai? Vamos lá, viu, ué? Ei, eu acho que é pior. Fica aqui, vai tubando, ó. Ah, tô mesmo, você não faz resse. Não sei, para onde? Pelo amor de Deus. E aí, Tom, fala tudo, pô. É a sua hora. É a sua hora. Eu tenho uma questão que o cara é cláusula, você quer o traçado da situação. Quanto que é o cachê? Fala para a gente já negociar isso, pai. Qual seria os trabalhos que você quer? Poderia dar chupisco, filtro... Não, geral, geral, geral. Tem o caralho, geral. Eita, rezoito. Vai com o caralho, para de ser o Jorge, é? Você gosta de dedinho? Eu me dei. Ama, ama. Olha, espera aí, pô. Mas tem que gostar, vocês sabiam que a próstata dá 10 centímetros para dentro do cu do homem? Como é? A próstata. Aí enfiando o dedo, será que... Aham, o dedinho já dá. O dedinho já dá para... É, tem que ser inteiro. Ah, as unhazinhas cortadas já... Ah, é, eu posso cortar mais. Entendeu? Para não arranhar, para não machucar. Cinco, tá bom, pai? Ah, top, né? Cinco é barato, né? Cinco é barato, né? Cinco é com... É bom que a rapaz faz exame do top com tudo, né? É o exame completo, faz tudo. Então toca a mão que está fechado, pai. Eita, pai. Ela pegou logo umas duas. Eita, o Togoror morreu. Olha, mas... Eita, pô, cara. Eu tenho cintoralho também. Tem o que? Não, não tem esse negócio de cintoralho não, não sei o que é. Tem o que? Negócio de cintoralho. Ela bota o cinturão, porque o cinturão tem um bicho na frente, sabe, de borracha? Para ela ficar penetrando no cabo, não dá certo. Eita, bicho, penetrada profunda. Deus me livre. Mas, ó, tem que dar conta, hein, irmãozinho? Chega lá na hora, lá, irmão. Responsabilidade. Responsabilidade e tal. O negócio tem que... Está firme, né? Não tem o que? Não tem o que? Usa o... Tem o que está acostumado, já. É, tem o guardão, tem o que? Tem que estar jogando no cu, já que eu moro. Tem que estar com a cheira, mas não era o pacote completo. Fazer o quê? Cinco mil já com o cu. Fazer o quê? Chu? O que é? A chuva. O que é isso? A chuva é... A lavagem. A lavagem. O canal. Para sair limping. Para sair limping, para não ter... E aí? Acidente de trabalho. Esse negócio está errado, negócio de cu, rapaz. Aí você também acompanha também tudo. Ah, mas aí a gente vai ter que conversar sobre o meu cachê também. Olha, eu botei o cachê dela também, né? O problema está aí. É, o problema está aí, né, pai? O problema está aí, né? Mas por você rolaria, se a gente organizar tudo? Bora, bora, bora. Eu desenrolo o cachê dela, pai. Só para ver o desmantê-lo. Só para ver o desmantê-lo. Eu vou poder tomar um pré-treino lá, assistindo, de boa? Olha aí, ué. Aí, conjeto... Pai, é dois sonhos não atacado a só uma. Quer ver ele transando ou tomando um pré-treino? E a outra, quer ver, tá? Tá, pronto. Vem a cena rolando ali, tá o vivo. E aí? Bora. Bora, senhora. A gente pode fazer... Você tem vários contatos com a Atriz de Spornô, aí a gente pode abrir um canal. Você tem vários contatos aí com as meninas, aí a gente pode... Entendeste? Macho, né? Imagina um canal do Cremontinho. Caraca. Tem nome, não tem nome? Tem nome, cara. Tem nome. Mas mãe, eu vou lá pedir meus filhos felizes. Você tem uma dedada no copo e no cabarra e vejo? Toma, uma dedada, pô. Se você tiver só alguém, então tá tudo bem. Olha, a dedada... Olha, mãe. Tem dado... Então, vem cá, mas a gente pode rodar um desastre, nossa. Podemos. Fechado? Pelo menos, você apertou a mão da mulher, pai. Com as duas, né? Então, acerta detalhes aí que eu vou finalizar o vídeo. Mano, vocês entenderam a negociação que rolou aqui, galera? Não sei se vocês estão entendendo a profundidade dessa situação. E aí? Deixa nos comentários aí, mano. Cremozinho, André de Rocha. Finalizou hoje o... O telhadinho. A gente só vai precisar arrumar algumas coisas aqui, porque a galera tá achando que aqui é... É... Varal. E bora meter macho, galera. Deixa a sua opinião aí. Deixa a sua... O que você acha que vai dar isso aí, mano? Olha lá, aquele irmãozinho já tá... Não, não. Ai, caraca! O que foi, pai? A voz aí derrubou o celular lá. A hora que eu falei do 25 centímetros, é lá. Tem uma foto aí, pai? Tem. Posso mostrar? Claro. Você vai analisar de... De 0 a 10, pai. Porque é o dia... É o dia inteiro falando de mulher, de dinheiro e da tora dele. É o dia inteiro falando disso. É o dia inteiro falando disso. E aí, Tunguru? Aí vocês, irmãs. A gente tem que ir pra ver com o conhecimento também, no Tunguru. É, Tunguru, pô. Calma, pô. Já pensou, no Tunguru, o Tunguru tá aqui? Na academia ali, ó. Na academia lá. Na academia, em cima da máquina, na extensura. Tomando pra vendo. Vamos negociar. Não, olha aqui. Não, mas você... Tipo, você aceita o seu aparelho também? Tá, eu tô topando tudo, gente. Tô topando tudo. Com quem? Estuda na plataforma, com o Tunguru, né? Contigo, né? Uh! Meu Deus, meu Deus. Eu tô me enfiando, pai. Ó, e pronto, eu falo o seguinte. Eu não posso nem tomar pé trem, não. Porque eu tenho a renta em mim, ó. Mas se você for ficar com ela, eu tomo pé trem assistindo também. É? É. Vamos lá, com essa aí. Já pensou, pai? Entendeu? A gente fala, não é? A gente fala brincadeira. Você me come, eu me come. Sai fora, pai. Deixa nos comentários aí. Eu vou deixar os três que eles se entendam aí. Deixa os três conversando ali, vamos ver no que dá.